Bom, e neste dia 17 de março vai acontecer um almoço muito especial. Ele é em prol da Festa da Misericórdia. Eu estou aqui com Marquinhos, seja bem-vindo Marquinhos, que vai falar um pouquinho mais desse almoço beneficente. Marquinhos, dia 17, então, como que vai funcionar? Boa tarde a todos. Esse dia 17 nós estaremos servindo um belíssimo e gostoso almoço lá no Salão Santa Terezinha, onde será feito por pessoas, mesmo dentro da nossa própria comunidade, né? Nós estaremos servindo esse almoço dentro das Marmitex, no caso a gente vai fornecer as Marmitex, e as pessoas, geralmente com cupom, ela vai lá e retira esse almoço lá no Salão Santa Terezinha. Esse almoço, o que é o nosso cardápio? É um cardápio mineiro. É um cardápio onde a gente traz como arroz, tutu de feijão, macarronada e também um delicioso pernil assado, né? E quem tiver interesse de poder comprar, ele custa apenas 15 reais, ele pode ser, aliás, você pode encontrar lá no Dismo da Catedral, lá na Paróquia da Catedral, e também nos grupos de orações, também estão sendo vendidos pelos coordenadores. E qualquer dúvida que tiver, pode ligar ou mandar uma mensagem aqui na TV Sul também, porque nós estamos aqui com o Terço da Hora da Misericórdia, e tenho certeza que todas as dúvidas serão bem esclarecidas. O Salão Santa Terezinha fica na rua central da Catedral ali, né? Justamente, o Salão Santa Terezinha, ele fica nas costas da Catedral, onde geralmente a nossa própria comunidade, ela faz seus eventos ali, né? Então, ali será feito o almoço ali também na cozinha, e será também vendido em todas as missas no domingo, até a última missa. Se você comprou, você pode ir lá a partir das 11h30 e retirar a sua marmita, né? E a gente vai estar até às 13h30 entregando ali, tá? Então, corra, compra o seu ingresso, para que você possa, no domingo, nesse domingo de família, ter um gostoso e maravilhoso almoço, viu? Então, somente retirada, né? De que horas a que horas? A retirada é a partir das 11h30 e o final da entrega será a partir das 13h30. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho mais da Festa da Misericórdia, com o Sebastião. Seja bem-vindo, Sebastião. Esse almoço, ele é em prol dessa festa. Fala um pouquinho mais dessa festa para a gente. Então, essa festa, ela acontece há muitos anos na nossa igreja, aprovada pelo nosso Papa João Paulo II, então, o Papa São João Paulo II hoje, ela foi instituída dentro da igreja, a pedido de Jesus, a uma freira que se chamava Faustina, que hoje também já é Santa Faustina, já falecida e canonizada. Essa festa, ela acontece todos os anos, um domingo após o domingo da Páscoa. Ela tem dois momentos, que é a novena da Divina Misericórdia, que eu trago aqui, olha. Nós começamos essa novena no dia da Sexta-feira da Paixão, e terminamos ela no sábado, véspera do dia da Festa da Misericórdia. E este ano, nós vamos fazer também ela em dois dias, que seria o sábado, que nós vamos ter uma noite oracional, com pregações, música, testemunho, vai ser um momento muito importante, que ele acontecerá. É no dia 6 de abril, começa às 8 horas da noite, termina às 22 horas. E no domingo, que é o grande dia da Festa da Misericórdia, ela começará às 8 horas da manhã, que vai ter pregações, orações, vai ter a adoração, o Santíssimo Sacramento. Nós vamos ser lá os padres pregando também lá conosco. E a comunidade toda está aberta a todas as pessoas. Nós até sugerimos, como a Festa da Misericórdia, que Jesus pede, né? Sereis misericordioso como eu sou misericordioso. Nós estamos pedindo para quem puder levar um quilo de alimento para que a gente possa montar a cesta básica e distribuir para a população necessitada. Então, a festa, na verdade, é 6 e 7 de abril. E nós convidamos a todos a estar lá conosco. Será um momento de muita profundidade na oração, na fé, no testemunho, no louvor. E vai ser uma benção. Então, vamos reforçar também para que o pessoal ajude com o almoço beneficente, comprando as marmitex. Exatamente. Como o Marquinho já disse, o almoço vai acontecer no dia 13. Então, se você quiser nos ajudar, pode adquirir o ingresso do almoço. Obrigado. Eu que agradeço. E conto com a presença de cada um. Vocês serão muito bem-vindos. E tenho certeza que vão sair de lá com o coração cheio da graça de Deus. Obrigado. Obrigado.